Eric Besse é um ponta de 24 anos que chega para o Paissandu em 2020. Tu estás no Currículo Otálogo Tático, o programa em que analisamos os contratados do teu time. Então, já deixa teu like aí e bora pra análise. Eric Besse tem 24 anos, 1,65 de altura e passou pelas categorias de base do Santo André e do São Caetano. Em 2016, estreou profissionalmente pelo Grêmio Mauense de São Paulo. Depois, rodou por Catanduvense, São Bernardo e São José, onde teve seu ano mais artilheiro até então, com 3 gols. Porém, em 2019, marcou 5 gols, jogando por Comercial e Marília, pela 3ª e 4ª divisão do Paulistão, respectivamente. Em 2020, estava no Jaraguá, de Goiás, onde disputou 10 partidas no Regional e marcou 1 gol. Então, bora analisar as características do Eric Besse. Aqui, a gente já percebe que ele, apesar de ser canhoto, joga pelo lado direito do campo. Assim como o Matheus Anderson, que também foi contratado pelo Paissandu. Já vemos ele buscando o jogador que passa em ultrapassagem. Como a gente percebe aqui, ele traz a bola pro meio, o lateral passa e ele lança nesse corredor que foi aberto por ele e aproveitado pelo lateral. Então, é um jogador que, jogando pela direita, busca o cruzamento, mas entrando na área. Primeiro, ele tenta entrar na área pra ser mais um passe do que um cruzamento, na verdade. Acredito que por característica dele, ou talvez uma falta de força para cruzar realmente. Então, ele prefere usar o drible, entrar na área e, dentro da área, cruzar pro seu companheiro mais perto. Ou então, cruzar pra um companheiro mais distante e até mesmo dar um passe rasteiro, como ele já fez algumas vezes. Aqui tem um lance interessante que me chamou a atenção porque ele tenta dar um drible e acaba errando, acaba perdendo a bola. Mas, mesmo assim, esse lance entrou no DVD dele. Eu achei curioso, mas já mostra ali que ele é um jogador que tenta dar dribles. Aqui a gente percebe um pouco de inteligência nele. Por quê? Ele pega a bola lá na linha de fundo, o que seria o normal pra um jogador que usa muito drible, usa muita velocidade? Partir pra cima do adversário. Talvez por falta de companheiros ali, ou talvez porque ele viu o companheiro melhor posicionado, ele opta por voltar a bola, por dar a bola lá atrás e recomeçar a jogada por seu time. Aqui a gente já percebe um pouco de criatividade nele, dando um passe, jogando uma jogada de efeito ali. Então, jogador que também tem um pouco mais de criatividade, aparentemente. Aqui a gente começa a ver mais jogadas de infiltração dele por dentro. Ele tabela com o companheiro e vai trazendo por dentro. Sempre da direita pra esquerda, pra então tentar a finalização. Um lance de contra-ataque em que ele recebe, dribla o marcador, chega lá na área. Mas aqui me chamou a atenção que ele acaba perdendo o gol. Então, mostra que a finalização não é um dos seus fortes, aparentemente. Mais um lance que ele recebe pela direita, traz pro meio, tenta o chute e acaba esbarrando no goleiro. Aqui outro lance parecido. Ele recebe na esquerda, na direita, tenta a finalização. Mais uma vez, ele recebe ali na direita, traz por dentro, tabela com seu companheiro, chuta, mas a bola acaba indo pra fora. Pra um jogador que, na finalização, aparentemente não é tão bom assim. E eu percebi que muitos dos lances dele terminaram em faltas sofridas. O que talvez seja a sua principal característica. Porque ele é um jogador de velocidade, que usa o drible, mas que não é tão forte assim. Até mesmo fisicamente. Então, muitas dessas jogadas, ele dá o tapa na frente, ganhando o marcador e sofre a falta. A gente percebe aqui, são jogadas em que ele dribla o marcador e sofre a falta. São jogadas em que ele simplesmente bota a bola pro lado e sofre a falta. Ou então sai correndo e o adversário acaba marcando a falta nele. Pra um time de bola parada, como o Paissandu foi no ano passado e mostrou ser forte ainda este ano. Talvez seja uma peça interessante pra cavar faltas contra adversários ali que estejam difíceis de penetrar na defesa. Então, por isso que na thumb aí do vídeo tá um concorrente ao Elielton. Porque o Elielton também joga pela direita, também é um jogador de velocidade, um baixinho. Que sofre muitas faltas e que também não tem a finalização como um dos fortes. A diferença é que o Eric Bessa é canhoto. É um jogador que joga pelo lado direito, mas traz a bola por dentro, abre o corredor pro seu companheiro. Mas tem velocidade também pra sair correndo pelo lado direito e invadir a área do adversário. Lances de marcação dele é sempre interessante mostrar. Porque mostra que o jogador, no mínimo, cumpriu a função tática dele de marcar. Mas agora, bora analisar os números dele. Alguns deles chamaram muita atenção. Números divulgados pelo próprio Paissanto. Esse aqui é uma arte divulgada pelo Paissandu. E aqui as médias na atual temporada. 18 passes por jogo, 76% de aproveitamento. 0,4 passes chave, que é aquele passe que quebra uma defesa ou cria uma grande chance. 1,4 cruzamento. 9,6 dribles. 2,2 finalizações. 2 desarmes. 1,6 interceptações. O que a gente pode interpretar desses números do Eric Bessa? É que ele é um jogador que, apesar de ser um ponta, apesar de ser um jogador de velocidade, que chega ali de fundo, não cruza tantas bolas assim. Não tenta muitos lançamentos. Não tenta muita construção de jogada com a bola rolando. O que ele usa mais? Usa mais os dribles. Usa mais a tentativa de se desmarcar. Tentativa de levar a bola para frente. Tentativa de até mesmo cavar uma falta. Então, acredito que são números que mostram um pouco da característica dele. A gente precisa ver como ele vai chegar aqui no Paissanto. Mas que mostram que ele é um jogador de velocidade. Que não é aquele jogador que vai cruzar muitas bolas. Não é aquele jogador que vai chutar muito. Não é aquele jogador que vai fazer muito gol. E sim um jogador que vai arriscar muitos dribles. Um jogador que vai sofrer faltas. Faltas que podem até ser mesmo importantes. Principalmente em jogos mais truncados. Contra adversários que se defendam melhor do que outros. E aqui as posições que ele deve jogar no Paissandu. O próprio treinador do Paissandu afirmou que ele pode jogar pelos dois lados. Então, aqui a gente já mostra que o Eric Bessa é um jogador que no 4-2-3-1. Que o Elie dos Anjos vem usando. Ele pode jogar nas duas pontas. E assim como o Matheus Anderson. E assim como outros jogadores canhotos que jogam pelo lado direito. Ele vai fazer aquela função de, pelo lado direito. Ser um jogador que traz mais a bola por dentro. Um jogador que pega a bola na ponta. E vem trazendo em diagonal para dentro. Até mesmo para finalizar. Ou então para abrir o corredor para o lateral direito. Passar. E aí sim, usar a ultrapassagem para achar seu companheiro. E pelo lado esquerdo deve ser um jogador que tenta mais a velocidade. Tenta mais o drible. Tenta mais até mesmo um cruzamento ali. Apesar de não ser o forte dele. Eu acredito que ele vai jogar mais pelo lado direito. O lado que tem o Matheus Anderson. O lado que tem o William. O lado que tem o próprio Elielton. E talvez diretamente, por características, por função. Ele seja esse concorrente direto com o Elielton. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Compartilhar com a galera. E comentar aí o que vocês acharam. Dessa contratação do Pai Sanduí e das outras. Tem muitos vídeos aí sobre as contratações recentes dos clubes. Quando sair mais contratado, a gente vai analisar esses outros contratados. Mas, por enquanto, são esses aí. Então, é isso galera. Valeu. Falou.